Esses trabalhos que eu venho fazendo, sabe, esse negócio de melhoria, essas melhorias que eu venho trazendo pro bairro, isso é coisa de munícipe. Cês tão entendendo? Isso é coisa de munícipe, isso é coisa que qualquer um pode fazer. Verdade. Certo? Qualquer um que esteja com pré-disposição, tá certo? Eu sou morador do bairro aqui há pouco mais de 10 anos, sabe, nossos vereadores, aqui nossos não, né, nossos, nossos, né, porque é de São Paulo inteiro. Eles tão lá, o mais novo lá, daqueles que vêm aqui prometer, o mais novo tá há 16 anos lá, certo? O vereador mais novinho, de cargo, tá, que vem aqui falar, vou fazer, papapá, entendeu? Ele tem 16 anos, o que que o cara fez? Qual o projeto de lei que ele tem pra nossa região? Qual que é a emenda jurídica que ele tem pra nossa região? Tem nada, entendeu? Colocar uma telha numa quadra, colocar gramado na outra, isso aí é, entendeu? Como eu te falei, é coisa de munícipe. Isso aí é uma pessoa que tem uma instituição aí com o CNPJ, ele vai lá na Secretaria da Cultura, solicita, os caras verificam a documentação, vem aqui, né, analisa a necessidade, consta que realmente a instituição existe, tá funcionando, e manda a verba, aí a pessoa vai lá e faz, entendeu? Paga pra fazer, enfim, tem um trâmite. Agora, o que que não tá acontecendo? Esses vereadores, eles se aproveitam, se aproveitam dessa correria que foi feita aqui por baixo, tá? Chega nessa pessoa da instituição, fala, ah, pode pôr uma placa minha aí e tal, toma que é desconto, por exemplo. É assim, não. Tá? Então é isso. O que a gente tem que ter, o que Campo Limpo e região tem que ter, é uma pessoa pra subir na tribuna e falar por nós. Certo? Certo. Uma pessoa que tá aqui, que se incomoda com os nossos problemas, pra falar, ó, lá no bairro X tá assim, o bairro X tá largado. Sabe, alguém que cutuque, que faça um ofício, que curra atrás, sabe, de trazer melhorias de verdade pra cá, sabe? É, e não tem, na verdade. A rua Luísa Bec Silva, ela tá toda fragmentada, aquele asfalto tá quebrando em pedaços, tá vendo, não quebra-cabeça. A rua da UBS também. A estrada dos Miranda tá precisando ser recapada todinha, tá? Isso é só um exemplo de algumas ruas aqui do bairro. A rua da UBS também. E outras principais aí, ó, que não tem condições. Moradia, eu atravesso aqui as comunidades aqui, eu vejo morador aí, sabe, em pleno século XXI, o cara não tem cama. Certo? É bem assim, cara. A pessoa é, a porta da casa da pessoa é uma porta de armário, de guarda-roupa, já falei isso outro dia. Então não tem ninguém pra subir e falar, gente, vamos fazer uma política de segurança, vamos fazer um projeto de lei pra aquela região. O pessoal tá morando assim. Não tem. São 929 famílias sem saneamento básico. Mais de 50 famílias, né, por baixo ali, tô falando, que os filhos brincam nos lixões, que divide, sabe, o quintal de casa com o rato. Sei, sei. Sabe? E por aí vai, mas não tem não. O cara vem aqui, fala o que vai fazer, certo? E o povo acredita. Aí compra ali uns quilos de carne, banca umas caixas de cerveja, o pessoal come, bebe e esquece. Né? É culpa do pessoal também, né? É culpa da realidade que eles vivem. A culpa é do pessoal também. A gente precisa aqui na região de um representante, não com coragem. Concordo. Tá? Isso é o mínimo. Mas alguém que fala assim, não, Pé, dói no coração, tá? A gente vê como o nosso bairro está. Vai ano, vem ano, vai político, vem político, a gente não vê nada. A gente vê a Vila Préu crescendo, a gente vê Capão Redondo crescendo. Sabe? A gente vê... O que mais? Tem outros bairros próximos da gente crescer. Foi o Crajaú. Certo? O Jardim Ângela. Mas aqui mesmo, ó. Nada. Tá? Então é isso aí. Eu conto com vocês. É isso aí, né, cara? É aquela coisa, né, meu? O pessoal tem que acreditar, tem que mudar, tem que sair desse paradigma, né? De só reclamar, né? Aí quando chega a eleição, acha um político engraçadinho, o político vem aqui, o pessoal não tem coragem de falar na cara dele, ó, você prometeu e não fez, entendeu? Não tem coragem. Então o pessoal acaba indo no embalo desses políticos, né? O pessoal fala mal quando o cara tá lá longe, né? Ele vem aqui, faz uma festinha, ganha votos, some, né? Aí o pessoal fica quatro anos criticando o cara, quando o cara vem aqui no bairro de novo, o pessoal fica, sabe? É banana... Não dá, entendeu? Isso tem que mudar. Não dá, entendeu? Não dá, entendeu? Obrigado.